Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose. Hoje temos connosco, pela terceira vez, o Jorge Vassal, que sempre tem um sucesso bastante grande aqui na Metamorfose. As pessoas gostam de ti, Jorge. É que és um gajo gostável, tens assim uma onda simpática. E o Jorge vai-nos falar sobre a maneira em como, por vezes, não levantarmos as nossas defesas, só pode acrescentar à nossa experiência e realmente sentir ali a vida a pulsar dentro de nós. Fiquem por aí. Vão curtir. Ó Jorge, eu não sei se nós não falamos disso da primeira vez que tu vieste cá, mas tu lembras-te como é que nós nos conhecemos a primeira vez? Lembro-me quando a conhecemos na Embaixada da Índia. Na Embaixada da Índia. Exatamente, tu ias fazer a viagem à Boleia. Sim, há 10 anos. 10 anos foi. Ainda nos está a faltar uma noite informal. Exatamente. E estamos sempre a prometer e que vai acontecer e ainda não acontece. É verdade, Fónix. A ver se, quando isto passar, se temos essa oportunidade. Tu vens-nos falar mais uma vez da Índia. O Jorge está, eu ia dizer a meio, mas não está a meio. Está a dois terços prestes a alcançar os seus três terços de uma trilogia sobre este país, onde ele já passou muito tempo. Este é o volume número 1, de Vespa na Índia. Sim, 5 mil quilómetros. 5 mil quilómetros, exatamente. 5 mil quilómetros de Vespa na Índia. Isto aqui é sobre a primeira e última viagem. A penúltima agora já. A penúltima, ok. E agora ainda faltará o terceiro. Esta história que tu nos vais contar, esta história está noutro livro, no da Associação de Bloggers. Da Associação de Bloggers, exatamente. Não, esta história está no livro da Associação de Bloggers, que é a Viagens de uma Vida, e que são 25 bloggers a contar várias histórias de viagem. E que está bem espremida aí, com o seu sumo e com as suas aventuras, mas que eu achei que conseguia exprimir um bocadinho mais, porque, enfim, tem outra liberdade. E vem também num contexto do que é este novo livro, que vai ser um livro que é uma homenagem à amizade. Toda a trilogia é uma homenagem à amizade, na verdade. Porque a amizade é um valor, é, se calhar, o valor mais pesado pelos indianos, mais do que o amor. Eu acho que nós, na nossa cultura, temos mais, temos primeiro o amor e depois é que vem a amizade, e eles têm ao contrário. E esta trilogia tem um crescendo, que está a pensar desde o princípio a ver com isso, e o terceiro livro é, declaradamente, uma homenagem aos amigos e à amizade. E, então, tenho várias histórias com pessoas que eu conheci, alguns que ficaram amigos para a vida, e outros que são amigos daquele dia e que nunca mais as vi na vida, mas que vivemos, enfim, histórias que ficam depois de recordas para sempre. E essa história, que agora também vou aqui contar um bocadinho, tem a ver, então, com isso que falavas de baixar as defesas, e não ir sempre com os muros erguidos à nossa volta, que acabamos, protegemos das coisas más, mas também protegemos, acabamos por não viver as coisas boas. Eu tinha, este foi em 2014, tinha acabado de chegar à Índia, e eu vinha com uma ideia, já desde o princípio, que nessa viagem ia sair do, não ia fazer nada do mainstream, só ia fazer, assim, o lado B ou C ou D, por isso ia sair um bocadinho daquele roteiro mais batido, sendo que nessa altura já era normal para mim sair. Mas equilibrava um bocadinho, ia fazer qualquer coisa mais batida, e depois saía um bocado. E eu pensei que não, nesta viagem só vou fazer coisas novas, só vou a sítios novos para mim, que estejam fora do radar. E então, em vez de voar, por exemplo, para Delhi ou para Bombaí, voei logo para Calcutá, que já é logo uma abordagem diferente, e até já tinha estado em Calcutá, até já conhecia, mas cheguei a Calcutá... Como é que é Calcutá? É bonito? É, não, é bonito, mas, enfim, é uma cidade grande indiana, ou seja, está um bocado mais na linha do que é Bombaí, se calhar, do que Delhi. É uma cidade com um património britânico, por isso o colonial muito forte, mas também é uma cidade com muita pobreza, muita miséria. Eles lá, entre eles, por exemplo, em Bombaí, que já é a cidade que é, eles têm piadas com Calcutá, com o facto de ser overpopulated. Por isso, imagina, se em Bombaí tem essas piadas, não é? E por isso é uma cidade bastante intensa. Eu já conhecia, por isso nem fiquei, fiquei, cheguei à noite, dormi lá e na manhã seguinte fui-me embora. E fui-me embora para o norte, portanto aquilo é um estado que é o West Bengal, que é no nordeste da Índia, e comecei a apanhar um autocarro para ir para uma cidadezinha qualquer, que basicamente fui procurar, assim, o que é que havia ali à volta? E vi uma cidade chamada Bishnupur, que estava a zero nos roteiros, mas que dizia lá que tinha uma arquitetura qualquer de um pequeno reino que tinha a vida há 500 anos, qualquer coisa. E eu achei piada porque eu nessa altura andava, tive uma fase que estava quase obcecado pelo Bishnu, porque era a altura em que eu também fazia viagens com grupos à Indochina e ao Camboja, e então eu adoro o Angkor Wat e conheço muito, muito bem a história daquilo, e é um templo hindu, o Angkor Wat mesmo, o principal, o templo principal, é dedicado a Bishnu. E então eu era obcecado com tudo o que era com Bishnu e queria conhecer melhor Bishnu e as várias reencarnações e tal, e de repente tens uma cidade. O Bishnu é Shiva-Stri-San, não é? Tanto tens três deuses principais, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é a criação, Vishnu é a transformação ou manutenção, vai lá, e Shiva é a destruição. Destruição que depois tem a ver também com o renascer, não tem a ser uma coisa má. Por isso é a trindade hindu, são os três deuses principais. Depois cada deus tem as suas reencarnações, e as suas famílias, e as suas relações, e as suas histórias, e curiosamente até a Shiva, até o deus que é mais comum ter templos ao Shiva, por exemplo. Mas o Bishnu é o meu preferido. E, pá, eu andava ali numa fase, para tu veres, quando fui fazer a viagem de Vespa com o Luís Simões, fomos a um templo, no meio do nada, sei lá onde, porque era o único templo dedicado a uma reencarnação do Bishnu, em que ele é uma tartaruga. E não há templos dedicados a essa reencarnação, a não ser esse. E eu fiz questão de ir lá a esse templo, que não era nada especial, mas pronto. Enfim. Então eu vi Bishnu Puro, achei piada de uma cidade de Puro, vem de Pura, que é a cidade. Há muitas cidades que acabam em Puro ou em Pura. Não é só na Índia, tudo que é de influência indiana, até Singapura. O Daipur já é Puro, Jodh Puro, tudo isso, é sempre Pura é tipo a cidade. É Singapura também. Singapura, Singapura, Singapura quer dizer leão. Singapura é a cidade de leão. Tens uma série de coisas. Por isso é que tens aquela estátua mais famosa, que é o leão, que é meio leão, meio cedreia. Aquele que nos pela água. Exatamente, pronto, que é o leão. E então, Bishnu Puro, basicamente é a cidade de Bishnu. E eu achei piada e, enfim, quis ir lá. E foi engraçado, porque ia num autocarro. Aí tu, quando vais nos transportes públicos, conheces mil e uma pessoas, não é? Enfim, toda a gente mete conversa, tu és um estrangeiro, os indianos são o povo mais curioso que eu conheço. Até agora, todas as viagens que fiz é o povo que não só é curioso, mas que não tem qualquer pudor em mostrar a sua curiosidade, em aquela coisa de ficar a olhar para ti, tipo, fixos, que tu até ficas um bocado incomodado, porque nós cá não estamos habituados que as pessoas olhem fixamente umas para as outras. E lá é... E aproximam-se bem também, não é? Hã? Aproximam-se bastante. Completamente, completamente. A noção de espaço individual, aliás, que é outra das coisas que nós temos de quase renegociar intimamente com o nosso, com tudo aquilo que aprendemos, é a ideia de espaço de indivíduo, de espaço do indivíduo, de privacidade e de, enfim... E então, quando vais nos transportes públicos, as pessoas me metem conversa e toda a gente vai olhar. Depois, às vezes, ninguém fala, portanto, todos estão com vergonha e depois basta um começar a falar. Já tens um a falar contigo, mas vinte a ouvir. E eu, nessa viagem, fiz logo assim, ali vários, aqueles tipo, amigos da ocasião, não é? Em que vão a contar a vida deles e tu a tua. E a certa altura conheci um rapaz que era fotógrafo, ou, bem, era muito interessado em fotografia e o amigo dele que era, estava a estudar nas Belas Artes em Calcutá e estava a ir para a aldeia para visitar a família. Enfim, eles tinham um inglês assim muito, muito básico, mas era o suficiente para comunicarmos e fomos ali várias horas à conversa e quando eu falei de Bishnopur, eles ficaram muito interessados porque a aldeia deles era não sei quantas horas de Bishnopur e, enfim, e Bishnopur tinha muitos templos, os tais templos depois são feitos em terracota e é uma arquitetura muito especial. Bem, no meio daquela conversa toda eles disseram que vinham ter comigo para mostrar Bishnopur, para me levar a passear a Bishnopur. mas foi tão sólida daquela ocasião, não é? Foi uma coisa tão tão arrasar, digamos, superficial que eu próprio nem sequer dei muito por aquilo. Mas pronto, não resisti, nunca disse que não, disse sim, 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 tudo bem, tudo bem e no dia a seguir eles até saíram antes do autocarro, ficaram com o meu telefone, eu na altura já viajava com o telefone indiano, ficaram com o meu número e eu cheguei depois ao fim do dia a Bishnopur, fui para um hotel dormir e pronto, no dia a seguir de manhã tinha já chamadas deles a perguntar onde é que eu estava, a mensagem, a SMS a perguntar onde é que eu estava e a certa altura mandei o nome do hotel e passado um bocadinho já estavam lá para vir ter comigo e então estavam os dois numa moto e diziam vamos passear, vamos passear e tal aí eu, bora lá e então fui passei o dia todo a passear de moto com eles nos templos e eles lá explicavam o que conseguiam explicar e eu também já tinha feito a minha pesquisa e andava a ver enfim ia ver as minhas referências e ao fim do dia não sei, meio da tarde um que era o Kozik que era o da Mota que era o das Belas Artes vieram-me pôr ao hotel e vai o gajo assim muito nervoso assim todo muito tímido tipo começou assim uma coisa assim muito formal quase perguntou-me eu tenho aqui uma carta para ti uma carta bem então tinha assim uma carta num papel ainda tenho isso uma folha A4 toda a escrita a esferográfica mas impecável tudo muito direitinho e não sei o que em inglês em inglês pá, não em inglês lindo lindo porque é super formal em que o gajo depois mais tarde na altura ele não me disse mas depois mais tarde ele explicou-me que esteve à noite com um dicionário ao lado porque o inglês dele era mais limitado é algo que possas mostrar? bem, não aqui mas posso mostrar sim, sim então eu vou a fixar um link no primeiro comentário deste vídeo com uma foto da sim, pode ser sim, sim e vai estar e vai estar no livro vai estar no livro no livro novo também mas sim, podemos posso fazer uma tirar uma fotografia e então tinha nesse inglês todo impecável a carta e pá, e ele esteve à noite a escrever com um dicionário ao lado a escrever e a carta era tipo eu e a minha família teríamos todo o prazer que ficasses em nossa casa a nossa casa é muito humilde feita de terra e não sei o que mas nós somos honestos e vai estar em segurança não te vai acontecer nada de mal e não sei o que era pá, eu vi aquilo aquilo era delicioso pá, era mesmo e eu em viagem raramente digo que não pá, só mesmo se sentir ali uma energia muito má ou se já tiver algum compromisso que é uma coisa que também não tens propriamente mas às vezes tens mas normalmente não digo que não principalmente se estiver a viajar sozinho porque tu vais ali sozinho que venham os filmes todos e então eu disse então vá, bora lá tipo sim senhor bora para a tua aldeia e tal e vamos de moto e tal vamos de moto com certeza e eu perguntei mas então e o teu amigo porque eu tinha mochila e tal e o teu amigo ah ele vai lá do autocarro eu também então olha vou só fazer a mochila e tal e já vou bem entro eu a fazer a mochila e eles depois foram sei lá pôr gasolina ou qualquer coisa quando já estamos para sair de repente já era tipo ah ele afinal vem connosco mas não é assim tanto tempo e agora o autocarro é só daqui a não sei quantas horas e demora não sei quanto tempo para lá chegar e isto não é muito tempo e não sei o que está bem vamos lá então éramos três pessoas mais duas mochilas que era a minha mochila grande e a pequena digamos em cima de uma moto em que tivemos bem três horas a ir sempre a parar claro porque depois era super cansativo com a mochila porque andava a levar a mochila às costas eu ia no meio um à frente um atrás depois ia uma mochila assim aqui em cima da perna a outra ia em cima do depósito da mota pá um filme e estamos a ir então para já era o desconforto e toda aquela coisa estás a viajar na Índia os caminhões todos e tal depois coisas como por exemplo eu lembro de haver uma altura em que a estrada era super lisinha e impecável eu estar a pensar epá que estrada maravilhosa que sorte eu estar vir numa situação um bocado mais desconfortável mais vulnerável e de repente apanha melhor estrada da Índia pá e comentei com os gajos e dizia ah esta estrada é boa e o gajo ah super this road international standard não sei o que mas é mas é mais pronto e vai acabar depressa ok está bem ou seja de repente buracos 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 aí posso dizer até pela experiência mesmo que eu tive na viagem de Vespa em que eu depois voltei lá porque um ano isso foi um ano e esta história que eu estou a contar foi um ano antes da viagem da Vespa e eu depois na viagem de Vespa voltei a esta aldeia e posso dizer que do sul ao norte porque eu fiz mesmo da pontinha sul praticamente até aí que é o mesmo norte já quase a chegar ao Bangladesh e ao Nepal foram as piores estradas que eu encontrei foi aí no oeste de Bengal são mesmo horríveis crateras tu tens de ir tipo aos é que nem é aos zigzags vais tipo em às curvas mesmo na estrada camiões e tudo mais há uma coisa enfim por isso não só de repente estamos em uma estrada horrível como chegamos a uma espécie de uma cancela depois isso tem a rota e é mesmo mesmo lá em cima está lá escrito a aldeia do Cozique é aí é e quando e há uma altura que chegamos a uma espécie de uma cancela que estava aberta mas tinha uns guardas e tal e paramos e eles dizem olha vamos beber um chá primeiro e tal e começam ali a fazer uma grande conversa e eu a ver começar a escurecer e eu a ver enfim que vai ficar escuro uma floresta está à frente e eu pensei será que ainda falta muito e tal e de repente e eles nada eles tipo na boa porque eles estão sempre na boa tipo nunca é nunca têm impressa nunca têm e eles ali na boa e eu a certa altura comecei a dizer se calhar é melhor irmos está a escurecer e tal falta muito ah falta não sei quanto não me lembro quanto mas depois é porque está a ficar escuro e eles ah pois é é porque está a ficar escuro e agora ainda vamos atravessar a floresta de não sei o que a floresta assombrada de não sei o que e eu a floresta assombrada como é que eu sei que estou a dizer tipo ah pois isto é uma floresta que é tipo reserva natural uma coisa qualquer daí as as coisas e é conhecida ah e eu comecei a pensar assombrada o que é que os gás querem dizer com assombrada ah não e entretanto arrancámos não é porque eu comecei a dizer pá mas é melhor irmos porque se ainda falta não sei quanto tempo isto já está a escurecer vai ficar noite enquanto estivermos na floresta assombrada não é e ficou claramente não é e eu ia na moto e só pensava mas quando eles dizem assombrada ou floresta mas o que é que eles querem dizer querem dizer o que querem dizer fantasmas querem dizer bandidos querem dizer animais selvagens o que é que eles querem dizer pá e de repente eu só me lembro de pôr-se sempre estas três hipóteses eu pensava pá ou é bandidos ou é animais ou é tipo histórias de fantasmas tipo superstições e começa o gajo a dizer pois porque há imensas histórias aqui dos fantasmas e do não sei quantos e diz-se daquilo e eu pensava ok está bem vá superstições tipo não é por aí e eu estou mas e bandidos não há bandidos eles há bandidos não mas olha no outro dia apareceram umas pessoas enforcadas não sei o que e eu tipo ok pessoas enforcadas bem porque ainda por cima o West Bengal até é um dos há vários estados mas é um dos estados que tem tipo bandidos à sério tipo aqueles bandidos piratas quase e eu começo a ver e de repente há assim uma pausa e aí um deles diz ai também há animais selvagens e eu fogo animais selvagens ai eu aí começo a ficar assustado já imaginarem se uma bengala é o tigre de bengala não é já imaginar tigres eu logo mas selvagens tipo o quê tipo tigres não 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 tigres já não existe assim há solta sei lá há coelhos e raposas ok está bem pronto se formos para aí então aí já comecei claro a acalmar cheguei à aldeia chegámos à aldeia uma recepção só para tu veres a certa altura eu perguntava eu depois fiquei lá vários dias e nesses dias uma das conversas que a certa altura surgiu porque eu via a curiosidade das pessoas que era uma curiosidade que já é normal ainda mas que ali era eu estava a casa deles a casa humilde deles era realmente tinha uma das casas que era feita tipo em adobe toda em tipo em palhinha e não sei o quê uma casa antiga da aldeia antiga mesmo mas toda arranjadinha muito limpinha e tal e aquilo era tipo um começou-se um não é um complexo mas tipo aquelas coisas privadas um condomínio um condomínio privado da família realmente vivia ali a família vivia a avó os pais os tios os primos não sei o quê eram 20 e tal pessoas que viviam ali e eram para aí umas 5 casas todas viradas à volta de um pátio e moradas entre elas e depois tinham uns portõezinhos entre elas por isso na verdade ninguém mais entrava ali senão a família deles e era mesmo como se fosse um condomínio mas era um condomínio de uma aldeia no oeste de Bengal por isso muito muito básica claro havia uma das casas que era mesmo de cimento com um andar em cima com restos no primeiro andar as outras eram todas casas de terra e casas muito muito simples mas por exemplo as senhoras da casa a avó e a mãe não sei o quê tinham ali uma zona que era a cozinha comum das casas todas em que estavam a cozinhar no chão todos os dias a tratar dos legumes com fogueira não havia fogão nem frigorífico nada disso era muito muito simples mas era super limpinha que ainda por cima é uma coisa que na Índia às vezes até faz confusão porque a Índia é muito suja em geral mas quando tu chegas às aldeias e as aldeias eventualmente são mais limpas porque as cidades e o lixo urbano os plásticos e tal é muito mais lá estás ao pé das estradas ou ao pé dos centros urbanos se é muito muito aldeia às vezes até são limpinhas e aquilo era muito limpo a família era impecável mas eu comecei logo desde o princípio achei estranho porque era nós éramos fomos seguidos por não sei quantas pessoas e depois eu entrei em casa e aquilo eles fechavam o portão e o portão era mesmo assim fechado não era de grados era mesmo uma chapa fechada mas tinha assim umas aberturas um bocado assim no chão tipo assim desta altura e havia pessoas tipo miúdos a espreitar lá por baixo que ficavam a espreitar todos contentes e outros a espreitar por cima para virem o estrangeiro pá e eu estava tipo mas porquê que isto é assim tão raro um estrangeiro estar aqui o que é que e ele disse e eu perguntei mas nunca se não vi estrangeiros aqui e ele ah vieram olha vieram uns italianos há quatro anos que o carro deles avariou na estrada e eles ficaram duas horas ali na estrada e ok para os estrangeiros que foram lá e então aquilo tudo aquilo era uma novidade pá toda a gente claro que queria ser meu amigo porque lá fui a cortar o cabelo à borla ia a qualquer barzinho que fosse não sei o que ofereciam-me tudo porque as pessoas achavam espetacular eu estar ali e bem tanto que quando voltei lá no segundo ano no ano a seguir e que foi por minha conta fui de vespa não é e nessa altura já nem sequer estava a viajar com o Luís porque antes não tínhamos separado por isso estava a viajar sozinho e de repente chega um estrangeiro sozinho numa vespa a chegar à aldeia em que se calhar metade das pessoas lembravam-se de mim e estava tudo olha ali aquele maluco outra vez e outros tipo pensavam o que é que está aqui um estrangeiro e numa vespa ainda por cima é incompreensível porque eles não percebem porque é que escolheste uma vespa para estar a viajar Why don't you choose a real bike Exatamente toda a gente toda a gente ouvíamos isto todos os dias todos os dias porque estavam Why don't you take a real bike que era uma coisa que era um bocado e não percebiam porque é que íamos nas estradinhas pequenas porque é que não íamos nas autostradas estás a ver e o facto é que aquilo causou um impacto muito grande naquela aldeia mas o mais giro de tudo foi mesmo naquela família porque não só a família toda me adotou praticamente e continuamos sempre em contacto mas a avó dele que era uma senhora que é a Baloma ela chamava-se Baloma pelo menos não sei se é o nome mesmo ou se é Baloma é como eles chamam tipo avó em Bengali ela nem Hindi falava quanto menos inglês por isso ela falava Bengali só e eu arranho Hindi mas Bengali nem pensaste conheço uma palavra de Bengali e ela falava comigo falava 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 e com ele sempre a traduzir e depois começámos a estabelecer ali uma ligação em que para já é assim eu sei que também que eles dão muito valor à família não é a família na Índia é um pilar sem dúvida muito forte que também tem os seus vícios porque às vezes eu acho que é um certo impedimento também até para o próprio progresso seja pessoal tanto do indivíduo como da comunidade é às vezes as famílias serem tão tão dependentes uns dos outros mas isso é outra discussão se calhar teu pai diz não não vais estudar para não vais fazer isto não e vai um trabalhar para não sei onde sei lá para Bombain e depois tem de mandar o dinheiro todo dele sempre para a família e ele continua tipo miserável ali e não tem qualquer capacidade de progressão social e de enfim e de algum conforto pelas coisas que vai conquistando porque tem tem de estar sempre é uma responsabilidade dele suportar a família não sei se já viste o Tigre Branco ou se já leiste o Tigre Branco aconselho-me muito a leitura do livro ou agora o filme que está na Netflix e que fala aborda muito essa situação essa problemática e mas isto para dizer que bem então a família ali era mesmo muito unida e agarrou-me completamente ali adotou-me e abalou-me a avó que era assim a matriarca da família e ela ficava ali a falar a falar e eu sabia desse valor da família então também comecei a puxar um bocadinho por aí e o que é que eu comecei a fazer às vezes estávamos ali à noite estávamos a jantar jantar quer dizer sentados no chão com um jornal e a comida ali está tudo a comer à mão da mesma coisa depois uns pratos só para o arroz e tal mas começámos ali a falar e eu comecei a falar da família comecei a contar histórias da minha família porque também o que é que eu ia contar histórias da minha viagem de vez na Índia para eles não era assim tão exótico o mais exótico para eles é o que também é mais familiar para nós então é as dinâmicas da nossa família histórias da nossa família e eu tinha o computador e comecei a mostrar fotografias da minha mãe da minha avó dos meus tios dos meus irmãos e eles adoraram isso e o que mais gostaram principalmente à avó foi ver as fotografias das minhas avós ou da minha mãe ficou fascinada de ver e quando eu disse que a minha avó tinha 90 anos e a minha avó parecia quase mais nova do que ela estás a ver e era bonita e com a bela arranjada e ela estava fascinada com tudo aquilo então eu comecei a desenvolver um bocado aquela coisa e ela pedia-me para ver as fotografias e há um dia que eu não só pus as fotografias mas decidi pôr na altura não era Spotify era sei lá tinha a música no computador e pus Amália pus a tocar um CD da Amália enquanto estávamos a ver as fotografias e logo à primeira música a senhora começa a chorar a ouvir Amália e a chorar e estava e ela olhava para mim assim com um brilho e tipo é tão bonito é tão bonito ela não percebia nada do que estava ali mas para ela aquilo era assim uma coisa e então foi muito engraçado porque depois gerou-se ali uma dinâmica naquela casa não só ela ficou completamente indo hoje em dia ela vem eu chego àquela casa e ela senta-se ao meu lado agarra-me no meu braço e está ali agarrado ao meu braço assim quase a fazer massagens estás a ver e a falar a falar a falar que eu não sei nada do que ela está a dizer mas vai e adora fica e temos essa comunicação eu faço o video call se te ligo para lá e ela está tipo ah alô alô tipo já sabes dizer alô estás a ver e muito porque eu passei esses valores e de repente foram valores com que ela se identificou e que ela às vezes vêem os estrangeiros como sendo frios ou arrogantes ou porque não ligamos nada à família porque eles têm muito essa construção até porque para eles o estrangeiro é muito anglo-saxónico e a verdade é que mesmo dentro da Europa temos várias noções de família não é e os anglo-saxónicos são realmente mais separados das famílias ou pelo menos têm dinâmicas um bocadinho mais distantes um bocadinho mais não tão calorosas quanto nós e então a relação com os avós é mais do que a relação com os pais é realmente uma diferença que temos e por isso eles reconhecerem isso num estrangeiro num viajante num turista era uma coisa que nenhum deles estava à espera por isso terem-me ali a contar histórias da minha avó e histórias disso e daquilo ainda por cima depois também tenho histórias do meu bisavô relacionadas com Goa por isso ainda mais aquilo ficava mais complexo e ganhava densidade e então foi engraçado porque gerou-se ali uma dinâmica muito gira que era mesmo quando eu ia passear durante o dia com o Kozik que era o tal estudante das belas artes porque depois ele tinha uma exposição dos quadros dele não sei onde então íamos lá à exposição e depois as pessoas estavam lá para ver a exposição dos quadros dele mas ele apresentava o amigo dele escritor e então era o artista indiano pintor promise a promessa indiana de pintura com um escritor português eu na altura nem tinha os livros da Índia nem nada tinha os outros que tinha já da endoscina e dos mil euros mas nem sequer tinha estes livros da Índia e gerou-se essa dinâmica engraçada também lá está de sempre que nós íamos passear eu ia sair e ela estava lá sentada no chão porque até tinha um instrumento que é uma faca mas é uma espécie uma coisa redonda mas que está no chão e não é a faca que corta o legume é o legume que é cortado na faca estás a ver? a faca está agarrada pelos pés e ela está ali e ela estava sempre ali no chão ao pé da fogueira ia pôr fogo ia a aquecer ia a fazer e não sei o quê e ficava ali durante uma boa parte do dia porque tratava das refeições da família não é? e então ela houve um dia que me perguntou se podia ficar a ouvir a Amália e então eu fui-me embora e deixei o computador ligado a tocar tipo em repeat para aí Amália e ela ficava afastada então às vezes pedia-me ah Amália Amália e eu ponho-lhe Amália e é muito giro porque criou-se realmente essa dinâmica e essa e que é completamente para mim isso é que é exótico o que é de repente tu estás numa aldeia no meio do nada tipo em que nem sequer falam hindi quanto mais inglês e estão-te a pedir uma velhota de 80 anos está-te a pedir 80 ou 70 não interessa mas a pedir-te para tu pôres Amália e e eu estava ali e lá está o capítulo no livro da associação de bloggers chama-se é uma casa Bengali com certeza de certeza porque por causa da música da Amália é uma casa portuguesa com certeza e porque era mesmo aquela era uma casa Bengali tinha todas as dinâmicas da família Bengali mas os valores os sentimentos são os mesmos e a letra da música da Amália quer agir dessa música como de outras mas a letra desse fado é uma letra que fala da simples arte de receber ou simples prazer de receber não sei o que que era exatamente o que eu estava a viver ali não sei quantos mil quilómetros de Portugal isso é muito engraçado é o poder do sim não é? Exatamente é a diferença entre tu dizeres bora lá ou não não deixa eu estar muito obrigado Jorge muito obrigado nada o Jorge online está em fui dar uma volta no Instagram sobretudo e é lá que tem estes livros essa história da qual ele esteve a falar hoje é de um livro que vai sair vai sair está atrasada aqui com esta história da pandemia enfim dramas pessoais e tal mas acabei por ter de adiar um bocado por isso vai sair no fim de março chama-se um brinde ao canibal porque tem a história do canibal que eu já contei aqui numa das nossas conversas e basicamente é um brinde aos meus amigos todos da Índia desde aqueles amigos de 5 minutos como amigos da vida inteira e conta várias histórias assim como esta que partilhamos aqui Jorge tem um estilo de escrita depois ali um certo elemento humorístico mais ou menos sim eu tento dar também ter um bocado esses capos portanto é uma leitura e é intenso eu acho que a Índia também puxa e em poucas assentadas este e pronto sigam no Jorge eu não fui dar uma volta comprem o livro basta mandar mensagem depois eu respondo a dar-vos as instações necessárias quanto a tudo mais subscrevam este canal carreguem ali naquele botãozinho que diz subscrever e se são altamente até clicarem naquele sininho se quiserem saber sempre quando é que há vídeos novos para apoiar a metamorfose ambulante que também precisa coitadinha não, não é coitadinha nenhuma é uma entidade própria mas podem apoiá-la a partir de 2 horas por mês em patreon.com barra metamorfose ambulante e se quiserem seguirem as próprias aventuras podem fazê-lo em Pedro On The Road Jorge vemos daqui uns meses daqui um ano e meio assim para piscar mais duas vezes e quanto a nós vemos-nos para a semana tchau tchau Tchau